Aí fala a cidade do Vampeta pra nós aí, oi? Qual que é a cidade do Vampeta? Vampeta? Vampeta de Itabira. E o Luan? Luan de BH. Ah, Luan de BH, né? Alice Fagundi, respondendo sua pergunta aí, o Itamar, tal Pantera Negra, é a décima luta. Vampeta tá chegando aqui. Ah, depois dessa luta aqui tem mais uma aí, a próxima dele, ok, ô Alice? Vamos lá, Vampeta chegando. Alô, Guilherme, boa noite. Alô, Yuri de Sabará, boa noite. Humildade lá de cumprimentar o atleta. É uma luta sempre profissional, Luizinho? Sempre profissional, lembrando aí que é, Fabiano aí, né, o Vampeta com a história. É? É isso. É isso. O Matheus, esses desafios vão ralar hoje, que é o Matheus Laje. Isso é o próximo evento. O Matheus Laje, o Matheus Laje, o Matheus Laje, o Matheus Laje. O Matheus Laje, o Matheus Laje. Aos anos atrás, o Matheus Laje. E o Matheus Laje, o Matheus Laje. Camiliano Augusto Gambetta. O Matheus Laje, o Matheus Laje, o Matheus Laje. O Matheus Laje, o Matheus Laje. Tá aí, três de dois minutos. Três rounds de dois minutos. Dois minutos que dura duas horas, né? Pra eles que estão dentro do octógono, são dois segundos. Eita, danado, né? Vamos lá. Roberto passando as instruções aí pros atletas. É, importante. A concentração dos dois antes do ring, antes do round. O Caí está cheio de tatuagem. Bom, né? Bom, não tá boa, não tá boa. Vamos lá. O Fabiano é muito frio. O Fabiano é muito frio. Vamos lá. Valeu, Aline. Estamos juntos aí. Tá lá, o Apo tá chamando a atenção do... É, na verdade. Esse jogo de torcida aí, ó. É bom o pessoal maneirar um pouco, né? Na maneira de torcida. Vamos lá, Claudinha. Claudinha, boa noite. Viu, Claudinha. Um abraço pra turma de BH aí. Compartilha aí. Viu? Alô, Guilherme. Vamos lá. Começou. 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 Começou o combate. Primeiro round. O Vampeta começa estudando mais o adversário. Um estudando o outro. O Luan tenta marcar uma distância. O Luan direto aí do Vampeta. Respondeu ali o... Contundência nos golpes do Luan. Um estudando. Opa. Tentando chutear o Vampeta. Chutear o Luizinho. Chutear o Luizinho. Se pega, meu amigo. Cachão e Bela Preta. Deita mesmo. O Vampeta tenta pintar um jogo de perna. Opa. Pegou. Acabou. Entrou. Entrou um... Pegou. Pegou assim... Pegou um direto. Pegou. Pegou direto mais no peito do que frontalmente. Foi mais pelo impacto a queda. Opa. Fabiano tá tentando pintar muito os golpes. Tentando encurtar a distância ali o Fabiano. Um vai estudando o outro. Você vai acompanhando aí. Alô, Evandro. Boa noite. Obrigado por acompanhar o nosso canal aí. Opa. Opa. Boa esquiva de ambos ali, hein? Opa esquiva. Um esquivou. Esquivou e outro esquivou. Esquivou e outro esquivou. Mais franca, mais curta. É isso aí, Guilherme. Oh my God, hein? Domina o octógono. Opa. Entrou ali com direto na linha do cinturo o Fabiano. Responde ali o Luan. Turma tá aí. Você vai acompanhando ao vivo com a gente, hein? O Fabiano tentando investir os golpes ali. Tá um estudando o outro e o golpe não entra. O Fabiano no momento trocou a base, foi lutar na base. Traz o giro bem, vem. Faz um bom giro, hein, Breno? Na verdade, no round ele é muito tenso, né? Pra ambos os atletas. Tentando ali o chute. Tentando ali o chute. Opa. Partiu pra trocação franca. Opa. Quase que entra, hein? É. Isso, entrou ali com direto na linha da coxa ali o Luan. Direto na linha do queixo, se pega e acabou. Irmão. Irmão. Intervalo. Fim do primeiro round, hein? Muito rápido esses dois minutos, Breno. Meu Deus do céu. O Luan trabalhou. Trabalhou bem esse jogo de perna dele embaixo, principalmente. O Fabiano começou a sentir um pouquinho a perna esquerda. Muito rápido. Três. O Fabiano foi bem no primeiro round. Foi bem. O Fabiano foi muito bem. O Fabiano, apesar da nossa proximidade com o rapaz, né? Sim, sim. Que é amigo da gente. Mas eu achei que foi muito bem. É um cara que tem um jogo de boxe também muito apurado. É. O Kaique eu achei-se muito posudo, muito forte, mas em termos de técnica... É, na verdade, é aquilo que eu disse. O primeiro round é muito tenso pros dois atletas. É muito estudado. Parte técnico, professor. Parte técnico. 9-9, né? 9-9, né? 9-9. 9-9. 9-9. Vamos pro segundo, então. 9-9. Vamos pro segundo aí. Guilherme tá acompanhando a gente aí, né, Guilherme? Muito boa noite pra você. Pessoal de fora. Muita gente de Santa Luzia, Belo Horizonte, acompanhando a gente aí. Muito obrigado aí. Boa noite, Levan. Tamo junto. Pedindo desculpas aí que a gente tem algumas falhas aqui na transmissão, mas a gente tá fazendo o possível, né, Luiz? Ah, é. É o que dá. Vamos lá. À esquerda do vídeo tá aí o Kaique, à direita o Vampeta. Esperamos a luta um pouco mais franca agora, com mais trocação entre os atletas. Vamos ver. Segundo round, hein? Segundo round. Bom, direto ali do Kaique. Entrou. Tentando ali, entendeu? O Kaique veste bem os golpes ali, hein? Mais um direto ali na linha da coxa. Clara. Clarice Lissa, um abraço, linda. Obrigado por tá acompanhando a gente aí, viu, meu bem? Muito obrigado. Opa! Outro direto. Bom na linha da coxa. Opa! Reveceu. Virou bem, Fabiano. Fabiano, o Vampeta virou bem. Uma luta difícil, hein? O Onda tentando trazer a tensão do Vampeta pra baixo. Difícil, hein? Pra começar a entrar golpe em cima. Vai acompanhando aí. Na verdade, esses chutes na coxa miram bastante lá atrás. Dói, dói, dói. É verdade que dói. Perde a confiança. Outro. Outro. Falou que não deu nada, não. O Kaique falou que não doeu, não. Opa! Tentou um chute alto aí. Chute alto. Chute alto. Que se entra. Que se entrava. Partiu com a trocação franca. A chutação lá. Chute alto se entra, meu amigo. Ninguém segura, não. Se calcula a distância certinha ali. Uma sequência sem muita... Mais um chute ali na linha da coxa do Kaique. Sentiu, hein? Sentiu, hein? Sentiu. Na verdade, o chute é muito pesado. É. Opa! Vamos ver aí. Atleta de Itabira tá com a luva verde, viu, gente? Beijão pra você, Clarice. Vamos lá. É. Opa! Tentando um chute. Ele disse que seria um chute alto do Fabiano. Um chute alto, ele realmente desequilibra. Desequilibra o atleta. Aí, ó. Chute sem muita potência do Fabiano ali. Vai cansando. 13 segundos. Se acreditando. 13 segundos. Tá uma luta difícil essa, hein? Difícil. Luta técnica. Tô gostando de ver. Tentando ali o direto do Fabiano. Chute sem muito objetivo. Fim do segundo round. É, o Luciano tá falando aqui com a gente que ele tá achando o Fabiano baixando a guarda. Sim. Você achou? Você achou, Luizinho? Também, também. Até pelo fato desses chutes baixos estarem entrando. Você vê que... Vai abaixando a mão pra procurar um pouco dessa defesa. Ok. Na verdade, vantagem do Luan Kaique nesse round agora, né? Dez, nove. 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 E, realmente, o Fabiano tá baixando muito a guarda mesmo. Você vê que, assim, o atleta... Quando ele é minado com chute, por mais que você tente, é difícil. É complicado. Você percebe isso no momento que ele vai trocando a guarda, vai tentando deixar a outra perna mais na frente, porque a esquerda já tá sentindo. Ô, Breno, te falar na verdade, eu, como ex-lutador de Taekwondo, prefiro mil vezes tomar um chute na boca do estômago e tomar na coxa. Na coxa, ela vai doendo e fica sem seu apoio, né? É, na linguagem popular, tomar um chute na coxa é o famoso tostão, né? É. Vamos à luta! Terceiro round aí. Vamos à luta. Round decisivo. Clarice, Lindo, um abraço. Obrigado por estar acompanhando tudo aí, né, linda? Deus te abençoe, viu, querido? Muito obrigado, um abraço pra família toda aí. Vamos lá. Né? Então a gente tem aí... Interversão ali do Duarte. O Fabiano e o Kaique. Fabiano à direita, Kaique à esquerda do vídeo. Ávito, Messi e Roberto. Vamos lá. Agora é o round decisivo, hein? Opa! Partiu pra procuração franca aí os dois. Muito boa a esquiva do Fabiano. Fabiano tomando. Boa ajoelhada do Kaique. Fabiano tomando. Opa! Sentiu, sentiu. Fabiano sentiu. Fabiano sentiu. Acabou. 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 Acabou a luta, Fabiano. Desferiu ali um direto na linha de cintura ali. E o Luiz sentiu. Fabiano sentiu ali, viu? Foi uma sequência muito forte do Mar. Foi. Com muita contundência. Fabiano sentiu a luta ali. Foi um golpe na linha da cintura que entrou... Bem havia dito que era o round decisivo, né? É. É. Entrou no segundo round. Quantos segundos aí você tem, Breno? Foram com 33 segundos. 33 segundos. André Felipe te parabenizando aí. Ô, Felipe, um abraço aí, filho. Um abraço aí. Obrigado, viu, meu querido? Um abraço. Obrigado aí. Levando o Alves também. Mandando um abraço aí. Obrigado. Tamo junto aí, né, Luizinho? É, mas foi um lutão, hein, Breno? Lutão, lutão. Não. Decidido no terceiro round, tá? Ô, Douglas. Douglas. Vai te ouvir, não. E o Fabiano é atendido nesse momento aí dentro do octógono. A equipe da SEAD tá aí, a equipe de enfermagem tá aí fazendo atendimento. Florival. Parabéns. Eu preciso ir no banheiro. Um, dois. Um, dois. Um intervalo? Espera um pouquinho. Vou lá e volto. Um, três. Palhaço. Vai dormir, Lourival. Ô, Paulo César, um abraço. Viu, Wanda Soares? Boa noite aí. Pois é, Paulo César lutasse, né? O senhor, Paulo César, treinava até comigo. É mesmo? É mesmo? Fica aqui nos comentários botando fogo aqui, mas tem que vir pra cá, ó. Vamos voltar aí, ó. Sentiu o drama aqui no octógono meu chegado. Sentiu eu voltar, hein? Estou a aproveitar essa pausa e mandar um abraço pro nosso amigo Rafa Show, que tá ali também no cantinho. Quem? Fica escondidinho. Nosso querido Rafael. O Rafa, o Rafa tá ali, ó. Que é o Severino aí da academia, é o nosso faz tudo. Bacana. O cara que faz essa academia andar. Fica ali escondidinho nos bastidores. Mostra ele aí, ó. Dá um jóia aqui, ó. Aqui, ó. Rogerinho do Engar da academia. Aí, ó. Pessoal, assim que for dada a premiação aqui, nós vamos encerrar esse live e vamos começar outro. Então você fica atento aí. Por que que a gente tá dividindo os lives? Pra não ficar pesado na hora de assistir. E pra que você possa acompanhar a luta de sua preferência, tá bom? Eu vou tá postando mais tarde, luta por luta separadamente, tá? Luta por luta separadamente. Tô vendo, você me mandou a relação das lutas? Mandou, não mandou? Ficar foto? Não? Só tirar uma foto e mandar que eu vou postar mais tarde. Tá aí então, pessoal. Alô, Amanda. Alô, Thiago Torres. Um abraço pro Thiago Torres aí, ó. Valeu, Amanda. Ele tá todo junto, hein? Postando aí, Guilherme. Tá bacana, não tá, meu filho? Um abraço, hein? E tá aí o... Ô, ô, Luizinho. Deixa eu tirar uma foto dessa... dessa... dessa relação aqui. E aí, meu amigo? Beleza, pessoal. Vamos lá então. Qualquer dúvida aí, Paulo? Mais de viagem... Vou responder um grupo aí, ô... Oi. Oi, tu. Ô, Hugo. O Pantera... A prosa... A pessoa aqui tá... É o Pantera. Falta uma foto aí, tá? Mas o Pantera não tá aí pra cá. Uma... Caípe! Quatro! Falamos em intervalo de três minutos. Voltamos... Na sequência, com o Pernambuco. Tchau. Partiu, né? Bacana. Vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente tá de volta aí, viu, pessoal? Agora é o intervalo. Vizinho. Virei. Bora! Bora! Tomar uma? Ele chegou! Ele já é! Ele é. Ele é. O que é isso? Amém. 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 Amém.